E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos atualizar a agenda de lives para hoje. Quinta-feira, dia 6 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje. E às 10h45 da manhã, todo mundo aí ligado na tela da TV, no Encontro com Fátima Bernardes. Você vai curtir Israel e Rodolfo. Confira. Você vai curtir também uma super live no YouTube. Ao vivo no YouTube, o programa Barretos Pra Sempre. Dará início às 18h. Ainda você vai curtir uma super live. Otaviano recebe Felipe Tito e também Daniel às 19h no YouTube. E ainda uma super live com várias participações. Entre eles, você vai curtir Pericles às 19h. Vai rolar no Instagram e também no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda no Instagram, você vai curtir uma super live Mala Sem Alça. Uma super live bate-papo com o cantor Mala Sem Alça. Às 19h no Instagram. Confira a próxima live para esta quinta. Ainda você vai curtir uma super live diária com o DJ Sample. Rola no YouTube a live diária às 19h. Mas você também não pode perder. Essas são as lives de hoje. Quinta-feira que eu atualizei. Mas se aí faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.